Duas importantes apreensões de maconha foram feitas pela polícia nas últimas horas. Uma delas, pela força tática do 1º Batalhão, onde cerca de 50 quilos de maconha foram apreendidos no bairro Santa Maria, aqui em Aracaju. Tiago dos Santos, de 28 anos, conhecido como Neguinho das Galinhas, cada um que aparece, foi preso. Ele já responde por homicídio e tráfico de drogas. Ó, já a Rádio Patrulha realizou três ações que resultaram em apreensões de drogas e armas. Dois revólveres calibre .38 e um calibre .32 foram, e com munições, foram apreendidos no povoado Pauferro, em Maruim. No Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, foram apreendidos um revólver calibre .32 e 116 papelotes de maconha. Já no Conjunto Jardim, também em Socorro, foram apreendidos 64 quilos de maconha. Um menor de idade assumiu a posse do entorpecente e foi apreendido pela polícia. É mole? Volta pra cá. A gente continua falando sobre os resultados das operações policiais. Desta vez, ao vivo. E quem tem mais informações é o repórter Evenilson Santana, que fala ao vivo pra gente. Evenilson, boa tarde pra você. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos do Balanço Geral. Pois é, Diego. Mais de 100 quilos de drogas apreendidos em pouco mais de 12 horas. Quem vai confirmar essas informações é o Coronel Vivaldi, comandante do Policiamento da Capital. O que chama a atenção é o seguinte. No caso da prisão do Tiago dos Santos, o neguinho das galinhas, ele estava com a droga na casa dele, no interior do imóvel. E no caso da ocorrência do Conjunto de Jardim, a droga estava num veículo, né, onde estavam lá o adulto e o adolescente. O adolescente assumiu a responsabilidade da droga e aí não tem como fazer diferente, apesar do bom resultado. Dona Coranda, boa tarde. É verdade, Evenilson. Boa tarde, Diego. Olha, nós tivemos duas ocorrências importantes de apreensão de drogas efetuadas por equipes da Polícia Militar. A primeira delas, como você mencionou, lá no Santa Maria, né, numa abordagem feita pela equipe de força tática do primeiro batalhão. Abordou esse cidadão aí, identificado posteriormente como neguinho das galinhas e percebeu uma atitude suspeita e com ele apreendido uma pequena quantidade de cocaína. Com o levantamento inicial feito com ele diretamente, ele disse que teria mais droga em uma residência nas proximidades. A equipe se dirigiu para lá e lá foram encontrados mais de 50 quilos de droga já embalada, já bem preparada para o trato. A outra ocorrência se deu lá no Conjunto Jardins. Dessa vez, a equipe da Rádio Patrulha abordaram duas pessoas suspeitas em um veículo, uma delas uma menor de 16 anos. E lá foram encontrados 64 quilos de droga, totalizando aí mais de 100 quilos de droga que seriam, obviamente, distribuídos aqui para a juventude, para os jovens, para as pessoas que ainda consomem. Essas pessoas foram levadas para a delegacia, foi feito o flagrante e agora esperamos que eles permaneçam apreendidos ou presos. Quando o senhor fala, esperamos que ele permaneça apreendido, é porque, de repente, tem uma audiência de custódia amanhã, ele assumiu a droga, mas é um adolescente, talvez esteja em liberdade. E o adulto, que apesar de ter passagem, estava também no veículo, mas está livre. Então, os dois provavelmente vão estar em liberdade. A vantagem é que a droga foi apreendida. É ruim para vocês isso? É ruim para a sociedade, né? As pessoas que passam por essa prisão, que são presas e apreendidas, retornando para a sociedade, eles tornam a cometer os mesmos delitos, as mesmas atos infracionais. Isso é ruim da população. Obrigado ao coronel Vivaldi, comandante do policiamento da capital. Diego. Obrigado, Evenilson.